Olá, alunos do curso de Gestão Pública Municipal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Maurício João Otamanchuki e vou trabalhar com vocês na disciplina de Gestão da Educação. Antes de falar um pouco da disciplina, vou falar sobre mim. Eu tenho formação em Administração, mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Administração. Sou professor da Unicentro desde o ano de 2005, com 16 anos de experiência na graduação, tenho experiência também em cursos de especialização. Apesar da minha formação na área de Sociais Aplicadas, o tema Educação é um tema muito caro para mim e do Paulo tenho uma especial atenção e acompanhamento. Todos sabemos da relevância, da importância, reconhecemos isso em relação à educação. Sabemos que é um elemento que gera transformação, justiça social, valorização das culturas e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, seja a partir do maior conhecimento ou do melhor senso crítico obtido ao longo do processo educacional. Eu quero muito mais do que apenas apresentar este panorama, proporcionar a vocês uma reflexão crítica e de ações práticas possíveis voltadas para a melhoria da qualidade, gerando um comportamento proativo de todos, buscando resultados na formação do cidadão. Para atender o nosso objetivo, a disciplina está organizada em alguns elementos considerados essenciais. Primeiramente, a gente vai falar sobre o arcabouço legal e normativo. Vamos falar das principais leis, entre elas a Constituição Federal, que apresenta a educação como um direito social, a LDB, a principal lei que determina as diretrizes da educação nacional, entre outros documentos legais e normativos que proporcionam esse ambiente legal, normativo, que vai determinar como que é o funcionamento do sistema de ensino, do sistema de educação. Também falaremos da questão dos recursos financeiros disponíveis. A partir desses elementos, nós teremos o autoestudo 1, que é um dos primeiros pontos a serem trabalhados dentro da disciplina. Na sequência, nós falaremos sobre a gestão escolar. Muito mais aspectos práticos do dia a dia do gestor, provocando reflexões em relação à atuação dos docentes, à atuação dos dirigentes e ao reconhecimento, principalmente, da gestão democrática e da participação da sociedade neste processo. Não podemos deixar de lado a questão da compreensão dos indicadores, que são elementos essenciais para diagnosticar e nos dar subsídio para tomadas de decisões mais assertivas. Esses elementos comporão a segunda parte da disciplina. Também, eu trouxe para vocês um exemplo prático, já sabido por todos, bastante divulgados na mídia, que é do estado do Ceará, em relação à qualidade educacional e as melhorias constantes nos indicadores, como o IDEB, alcançado por esse estado. Nós vamos discutir esses elementos, tentando entender qual é o papel do gestor educacional para proporcionar essa melhoria, buscando avanços na educação, principalmente no sentido de alcançar resultados para a formação do cidadão. Mas é importante lembrar que todos acompanhem as avaliações e as atividades disponíveis. A prova final da disciplina tem uma média de seis pontos. Além disso, vocês terão mais três atividades, da qual eu conto com a participação de todos. As duas delas são aprendizados baseados em pesquisa. A primeira, com valor de um ponto e meio, vai ter uma reflexão sobre o arcabouço legal e os recursos financeiros. Já a segunda atividade é baseada no exemplo prático do estado de Ceará e reflexões possíveis sobre esses elementos que geram bons resultados educacionais. Também com valor de um ponto e meio. E ainda nós temos a participação no fórum das atividades. E este terá peso de um ponto. Neste fórum, nós debateremos um pouquinho sobre os desafios que se apresentam para a obtenção de melhores resultados educacionais. Conto com a participação de todos vocês e desejo um bom estudo. Música 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 Música